E aí pessoal tudo bem? Mais um videozinho de Wot dessa vez eu tô jogando com o Stug 3, caminho da da Jagona, Tier 5 né. Tô nesse mapinha aí que é um mapinha meio apertado pra você jogar de td mas eu tô indo pro cantinho ali dá uns tiro os cantinhos você não sei ficar escondido aí porque tem uma vegetaçãozinha aí ó aí eu vejo o primeiro Stug, dou um tiro, estranho opa pegou o Stug se esconde aí fica paradinho aí né, na linha do trem ali no meio do mapa tem uma divisória tem um você não consegue atirar do outro lado do mapa como desse lado aí tô dando uma resinha aí estou tranquilo opa um Wolverine progressou a carcaça começo meio chatinho porque não vem ninguém desse lado aí e eu tô paradinho aí bonitinho querendo pescar os negros eu tô falando pro VK ali voltar né tem um VK aqui na minha frente tô falando pra ele ir pro centro que tem dois tds ali na frente ó aí sinalizo pra ele aí vem o KV1 de novo não satisfeito ele veio pra cá e eu começo a sessão marreta nele outro tiro desse ele já era opa essa deve ter atravessado a carcaça deles morreu menos um tem um M4 ali em cima aí vem outro VK opa meio burrão né inimigo atingido tá nove e nove e nove estouro esturei esteira outro tiro desse ele já era GG já tenho mil e cem de dano aí paradinho ó o M4 lá em cima opa inimigo atingido como não pegou velho que é isso que é isso E eu pensei que aquele Mi4 tinha saído dali Tá 9x9 Tem um TD ali no meio 2 né Mais um pesado Mas falei não, vou ter que sair daqui Tem que sair, tem que andar Andar, andar Sai quebrando as casinhas Aí ó Vou pro centro E volto pra estrada Tem um Wolverine ali Aí volto pra cá né Pra dar uma olhada, pegar esse Wolverine Isso aqui mataram E o Mi4 tá ali ainda Olha isso Dei mais um tiro nele Aí atiro a minha esteira Eu paro, atiro no mesmo lugar Olha onde o tiro foi velho Ricochetinho Aí me dá mais um tiro Eu paro de novo Espero fechar a mira Arranhou Perdei a esteira aí pra ficar parado E aí eu fiz um vacilo Eu não vi aquele T-34 ali Mas tudo bem Minha ideia na realidade era ajudar aqui Isso aqui é perigoso Matei Mataram lá o M4 Eu quero voltar pra pegar esse T-34 Eu dou uma enroscada aí na parede Nos tanques Vai Fih Vai Vai Sai 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 T-34 me esqueceu E eu finalizo GG Partidinha boa 1.600 de dano Tá bom demais É Minha surpresa Peguei maestria Show de bola Muito show Lutador Atirador mestre Castigador E Calibre grosso Que bonito Fiz 1.600 de dano Tá bom demais É isso pessoal Fui